Aleluia! Aleluia! Que coisa linda! Igreja está chegando a hora Dessa trajetória A que terminar O cumprimento Da história Será toda a glória Quando ele voltar Igreja O seu voz se abrir Nós vamos ouvir Jesus Cristo Parar Tudo está preparado O momento é chegado Eu vim te buscar Eu sinto a grande Emoção No meu coração somente Em pensar A igreja entrando no céu Cantando bem alto Grande é Jeová Vem o cordeiro Bendito Dizendo bem-vindo Ao seu domar Segura firme Em minhas mãos Porque ao meu Pai Eu vou te apresentar A igreja De laver, sangue e água, terra Os homens se perdoem como lhe guerra Não aderram a porta, mas não podem abrir Ai, ai, ai Os homens vão morrer de um lado para o outro Brincando bem alto, perdido o seu corpo Mas em menos frente é tarde Sinto uma grande emoção No meu coração somente em pensar A igreja entra no céu Mandando bem alto, grande a Jeová Verei o cordeiro perdido Dizendo bem-vindo ao seu voltar Segura-me em minhas mãos Porque é o meu pai, eu vou te apresentar E a igreja entra no céu E a igreja entra no vento, só virá na terra Os homens se perdoem como lhe guerra Vou bater a porta, mas não podem abrir Os homens vão correr de um lado para o outro Ficando bem alto, perdido o seu corpo Mas infelizmente é tarde demais Eu quero que a igreja de Anaclarino Te vamos ter uma casa agora Um grande aberto sorrirá na cela Os homens de perto em conflito e guerra Não bater na porta, mas não vai abrir Os homens vão correr de um lado para o outro Ficando bem alto, perdido o seu corpo Mas infelizmente é tarde demais